Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês o possível último vídeo de Dreamleague Soccer 2019, modo carreira E hoje é desafio, hein? Hoje é desafio prazer ao modo carreira, por quê? Vamos ver só, desafio First Touch, galera, pois é, né? Desafio First Touch Tá aqui a escalação do time, né? E lembrando, deixa o time mais ofensivo, tá? Então tá aqui, ó Realmente o jogo tá bem lento, né? Então, dane-se, né? Esse que me importa Vamos lá pra partida, galera? Vamos lá, né? Vambora Poxa, cara, meu Deus do céu, eu tô perdendo muita bola, né, velho? E olha que esse time do First Touch United é muito avançado Os caras são mais de 90 de overwall Os caras possuem no máximo mais de 90 de overwall, cara Ou seja, eles são muito apelões Agora jogou pra escanteio? Vamos ver o que eu posso fazer, né? Vamos ver o que eu posso fazer Ah, eu pensei que o jogador ia pegar essa bola, mas não pegou, que merda. Bom, como o meu Wi-Fi está desligado no celular, então sem problemas para aparecer os anúncios e cortar isso na edição. Cruzamento. Nossa. Realmente está difícil fazer gol com esse time aqui. Ok. Ok. Ah, mentira, mano. Ô, Luiz Adriano, pelo amor de Deus, velho, por que você tem que estar na frente do goleiro adversário, mano? Meu Deus do céu. Olha, na moral, velho. Luiz Adriano me fez agora nesse lance. Era para ele ter feito o gol, né? Mas com sempre, o bunda mole, né? Acabou fazendo o quê? Esperou a bola chegar nele em cima da defesa do goleiro. Pelo amor de Deus. Vamos embora, né, galera? Vamos embora. A falta do aonde, mano? Vai tomando o jogo, mano. Para. Ah, mano. Ó, logo o pitbull, né? Tudo bem que o pitbull é polêmico em questão da quantidade de faltas. Mas, cara, pelo amor de Deus, aonde que eu dei pizão nessa p... jogador? Aonde que eu dei pizão no jogo? Me explica. Até agora eu queria entender, velho. Ah, para, mano. Pelo amor de Deus. Jogo filha da mãe. Realmente eu tô querendo ir para as prorrogações, né, cara? Vamos ver se eu vou evitar isso aqui. Não vou conseguir, mano. Olha aí. É foda esse jogo, gente. É foda. Poxa, quanto mais... quanto maior o desafio, mais difícil fica o game. Fica legal? Fica, mas... Para quem é ruim igual eu, não fica. É tipo isso. Prorrogações, mano. Que ódio desse jogo. Que ódio. Derruba mesmo, derruba mesmo. Quero nem saber. Ah, tomei o gol, mano. Que merda de jogo. Que merda de jogo, velho. Não, para. Não pode, velho. Put... Agora eu vou ter que buscar, mano. Mas com esse lag tá impossível, velho. Mas jogadores não andam. Que jogo filha da p***, mano. Vai. Vai, mano. Vai. Ai, meu Deus. Descanta aí. Mano, que ódio desse jogo, cara. Olha, eu tô pedindo pra ir pros pênaltis. Se eu ir pros pênaltis, eu vou pipocar o jogo. Pô, gente, jogo. Se eu ir pros pênaltis, eu vou pipocar, cara. Olha lá, mano. Eu tô pedindo pra perder, velho. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Não dá. Com esse lag, é impossível jogar. Com esse drop de FPS que o jogo tá, mano. Tá impossível de jogar, velho. Os caras têm mais de 90 de overall pra poder encarar, velho. É isso que não dá pra entender. É gol, p***a. Vamos. Tão vivos ainda. Tem jogo. Tem jogo ainda. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Dá pra buscar, velho. Dá pra buscar. Dá pra buscar, mano. Vambora. Vambora buscar isso aqui. Opa! Falta! Me derrubou. Beleza. Vamos ver. Eu vou bater direto pro gol. Bate, caralho. Ah, não bate, mano. Bate! Ah, Luiz Adriano do c***o. Isso. Faz isso mesmo. Faz isso mesmo que não vai adiantar nada. Essa bosta. Dois minutos já crescem, mano, vai. Último lance. Vamos. 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 É gol! Chupa! Sai, zica! Vamos ser campeão nessa p***a. Jogo filha da p***a. Vamos, cara. Vamos. É isso aí, velho. De virada. De virada o meu time acordou pra vida. De virada. De virada é mais gostoso. Oh, caramba. De virada é mais gostoso o jogo. Respeita, mano. Que dificuldade. Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Conquista desbloqueada Culpa dos desenvolvimentos Nível 17 Nível 17 Caramba, velho. Graças ao grande craque camisa 10 do Palmeiras Que foi o craque do jogo. Beleza. Agora, galera. Vê só. Tem o meu time clone, né? O meu time clone. Pois é, né? Vou lutar. Vou jogar agora com o time clonado Do First Toad Soccer Do First Toad Soccer Do Dreamleague Soccer, no caso. Mas vamos embora. Caramba, velho. Verão. Seria esse o final do modo carreira, galera? Pois é. Só agora, né? Que apareceu esse modo final aqui. Só agora que apareceu o grande final Da... Da... Da série Quer saber? Vai. Uniforme branco mesmo. Dane-se. Tem que ver aqui qual é o meu time. Exato. Lembrando, tá overpower o meu time, viu, galera? Então, se prepara aí que eu vou pipocar, hein? Olha, o que que é isso, hein, Weverton? E aí, tá bom. Então, é pra mim essa posse de bola. Lá vem o Weverton, hein? Olha o Weverton. Ei, Weverton. Caramba, velho. Olha que tá difícil. Boa. Só vai, só vai. Só vai. Entregou a paçoca. Chupa, clone. Chupa. Minha bola não saiu. Tá em jogo. Tá em jogo. Vambora, vambora. Vem ter esse desafio e zerar o modo carreira dessa série aqui, galera. Vamos zerar essa série pra poder finalizar logo. Porque olha, faz quanto tempo que eu tô gravando pra vocês esse início do modo carreira do jogo, hein? Faz quanto tempo, né, galera? Tempo passa tão rápido e se demorar é pior, né? E aí é que a série não acaba nunca. Vai, vai, vai. Ah, é o Weverton que tirou essa bola de contudo. Intervalo. Intervalo. Pega o goleiro Everton Pega o goleiro Everton Mais um escanteio Calma que ainda tem sobrevida Espera o goleiro Everton 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 Olha lá Olha lá Não adianta velho Não adianta Vou querer entregar a paçoca mesmo Que isso Olha lá Olha o alcance Tome 3x1 Vamos embora Vamos ganhar Vamos embora Carma 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 que tem mais Agora não tem né Ainda tem sim Vamos embora Agora não tem mais Ah Cabeçao fraco mano Cabeçao direito Cabeçao muito fraco velho Que isso Agora vou tomar um gol velho Olha minha defesa Olha isso mano Brincadeira esse jogo mano Brincadeira Olha minha defesa mano Minha defesa ficou vazia cara Olha isso Ah Tô tirando mano Minha defesa ficou muito vazia Que que é isso É pra pipocar mesmo né Pra entregar a paçoca Quando surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no aguarda a partida Transformando a lealdade em padrão Continua esse sobressaindo De bossa Ai ai beleza Menos forte bola como sempre né Tomar 3x2 cara meu Deus do céu Mas beleza Nem mesmo seus próprios jogadores derrotam você Você criou uma equipe Derrotou seus rivais E garantiu seu legado como o melhor Do mundo Claro Só que na atualidade Palmeiras ainda não tem mundial né Somente de forma virtual Que o Palmeiras vai ter mundial Tá bom jogo Só isso Será que você Será que você fazer isso de novo Seu próximo título da divisão de elite Está esperando Ah véi É Acabou né Acabou né Acabou Acabou Zeramos 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 o Moto Carreira galera Pois é zeramos Finalmente a gente zerou o Moto Carreira Finalmente a gente zerou A série do canal Vocês estavam com saudades né galera Vocês estavam com saudades De ver a emoção Vocês estavam com vontade de me ver Ou me fugir Na hora que eu tomo os gols né Mas está aí ó Título garantido De todos os rivais possíveis Então beleza E lembrando que hoje É um dia especial do meu vídeo Por que galera? Porque além do título do Palmeiras Hoje eu completo 19 anos Claro Hoje é dia 13 de março De 2021 Ou seja Meu aniversário de 19 anos E claro Eu criei o canal galera Foi em 2017 Quando eu tinha Mais ou menos 14 anos Ou seja Faz um bom tempo né Que o canal está vivo aí No Youtube Mas tudo bem Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E para quem não é inscrito Se inscreva no canal Só apertar esse botãozinho vermelho De inscrever-se E ative o sininho Para não perder o próximo vídeo Tá certo galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui E... Falou! Tchau Tchau Tchau